Opa! Tem novos episódios de Maírio ou Pony! Temos uma grande progresso pra você! Coelho de Equestria recebe visitas inesperadas! O que ela tá fazendo aqui? É triste, que a metragem trempeira tem um bom coração! É o mínimo que eu podia fazer! Tem também outros Pony que chegaram para agitar Pony e Bill! Você é melhor de nada, sua vida! Maírio ou Pony! Neste fim de semana, Opa! Opa! Tem novos episódios de Maírio ou Pony! Temos uma grande progresso pra você! O Energy Quester recebe visitas inesperadas! O que ela tá fazendo aqui? É triste, que a metragem trempeira tem um bom coração! Opa! É o mínimo que eu podia fazer! E também é um dos Pony que chegaram para agitar Pony e Bill! Vamos saber a senhora da sua fita! Opa! 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 Tem novos episódios do Maírio ou Pony. Temos uma grande sucesso pra você. Opa! 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 Semana da sua vida My Little Pony Neste fim de semana Arqueno de Trova e Fizz Oba! Tem novos episódios do My Little Pony Temos uma grande surpresa pra você Coelho de Questa recebe visitas inesperadas O que ela tá fazendo aqui? É Trixie que apesar de trem queira tem um bom coração Trixie? É o melhor que eu podia fazer Tem também outras pôneis que chegaram para agitar o Homem-Vill Mas que é a melhor semana da sua vida My Little Pony Neste fim de semana Aqui no Descobre e Fizz